Olá, me chamo Antônio de Lima, sou aluno de Engenharia Civil na UFBA e faço iniciação científica sobre a iniciação do professor Alex Alves Bandeira. E no último ano nós tivemos trabalhado em cima do projeto intitulado modelagem numérica de ensaios triaxiais de materiais granulares utilizando métodos dos elementos discretos disponível no programa ANZIS-LSDINA. E nesse vídeo eu irei apresentar os principais resultados que nós obtivemos ao longo dessa iniciação científica. Bem, a metodologia utilizada consistiu basicamente em buscar tutoriais, sejam eles online ou a partir de apostilas, para aprender a mexer nos programas. Inicialmente esse foi o programa utilizado, que é o ANZIS Workbench, o programa de métodos dos elementos finitos, basicamente, ao qual nós buscamos entender o processo de modelagem, que em suma é o objetivo dessa iniciação científica, aprender modelagem, fazer comparações com a análise analítica e também posteriormente conseguir fazer essas análises com métodos dos elementos discretos. Porém, aqui nós aprendemos todo o processo de pré-processamento da análise numérica, ou seja, a definição da geometria, dos materiais, também das sessões e da configuração de malha, para o método dos elementos finitos, no caso, assim como das condições de contorno, os apoios, as cargas e quais soluções nós queríamos. E o ANZIS Workbench já integra o pós-processamento, que seria a análise, o cálculo. E aqui ele mostra o resultado final. E isso serviria de base para o ANZIS LSDina. Bem, no LSDina foram realizadas diversas simulações, com o intuito de ir aprendendo progressivamente a utilizar a ferramenta e a chegar na modelagem de elementos discretos. Nessa simulação temos um tubo metálico sendo comprimido por uma placa superior, na parte superior. No caso, a placa é um elemento sólido e o tubo é um elemento de casca. E foi o primeiro modelo, baseado em vídeo tutorial, que mostrou todo o pré-processamento existente no LSDina. Ou seja, nele nós não precisamos nos preocupar só apenas com o material, a geometria, a sessão, mas com o contato e os dados específicos, bem como as unidades de medida, e as equações que vão ser utilizadas para se obter resultados verossímiles como esse. Nesse modelo, como pode ser visto, ele foi baseado, no caso, em um artigo do pré-professor orientador, que se trata basicamente de dois containers com partículas sendo despejadas de um para o outro. E foi o primeiro contato com a modelagem mesmo de elementos discretos, onde foram posicionados nodo a nodo, ou seja, elemento a elemento, foi posicionado, para então colocar todo o pré-processamento relacionado ao contato entre as partículas e as partículas e a superfície, tendo que levar em consideração a perca de energia e a ação em relação entre elas. E, por fim, tem-se essa modelagem de, basicamente, uma compressão axial de um solo granular, basicamente composto por britas, um diâmetro entre 10 a 20 centímetros, que tem parâmetros de uma modelagem numérica de um ensaio t-axial, porém mostra aqui a dificuldade em representar esse tipo de ensaio. No caso aqui, é uma modelagem simples, apenas uma compressão, porém as partículas ainda precisam de um refinamento no seu pré-processamento, ou seja, dados mais específicos para o contato entre partículas e a partícula e a superfície. Principalmente porque vai se utilizar solos com granulometria menor, e que demandam um processamento muito mais extenso. Só esse modelo já demorou cerca de 4 horas, e é apenas um solo composto por britas sendo comprimido. E, aqui vocês podem ver, um dos vários entregáveis que tivemos, que, basicamente, são vídeos e arquivos tutoriais de como executar as simulações que foram feitas no ANSIS LSDINA, justamente com o intuito de abarcar esse objetivo de aprender a fazer modelagens numéricas. Então, tem todo o processo, né? Desde o pré-processamento até o pós-processamento no ANSIS LSDINA, compreendendo diversas simulações, desde os mais simples, como esse exemplo de viga, de um artigo do professor orientador, assim como modelagens de elementos discretos. E, com isso, encerro o meu vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.